E aí galera, beleza? O NerdStone aqui com mais um vídeo e hoje eu tô muito feliz. Eu posso dizer que eu tô com sorte, porque pensando bem, até agora ninguém traiu, o Scooby não botou uma TNT no meio dos spawners por engano, ninguém roubou o nosso beacon. É que aqui nós já tá acostumado com furto, o bagulho é louco. E galera, seguinte, como vocês estão vendo aí no título, eu descobri um item secreto. Na verdade não fui eu, né? O pessoal tava falando ali no chat, e eu sei que vocês estão loucos pra saber também que item é esse, mas infelizmente eu não posso mostrar, porque como o nome já diz, é segredo. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Tô usando galera, esse item tá na nova caixa misteriosa. Ué, fui trollado, não tem caixa misteriosa, calma. A parada é a seguinte, essas caixas são as disponíveis no momento, mas tem um comandinho que muita gente não conhece, que é esse daqui, barra caixa misteriosa. Quando você digita isso, olha a mágica, todas as caixas que já teve ou tiveram, ou até mesmo que nunca teve, mas que no caso vai ter daqui a alguns dias. A galera tava meio na dúvida dessa caixa de aniversário, cara, eu acho que eu nunca vi essa caixa. Inclusive ela tem lançador, coisa que nem vende no servidor, tem umas paradinhas bem deliciosas, a Toxov 2, mas não é isso que interessa. Esses itens a gente já conhece, mas a grande novidade tá dentro dessa caixa, a caixa de Prisma. Todo mundo aí já deve ter conhecido, eu pelo menos já abri ela umas três vezes, em três séries diferentes, mas nunca que tinha esse item dentro. Essa que é a grande novidade, Balde Gerador de Batwalk. Eu tava dando uma olhada, tem algumas outras coisas aqui bem OPzinha, mas esse item eu nunca vi aqui na Sky. Como será que isso funciona? Tá dizendo ali mais ou menos, né, tipo, você põe o item pra gerar da camada onde foi colocado até o chão. Digamos que eu tô lá na altura máxima do céu. Se eu botar exatamente nesse bloco, será que vai descer instantâneo? Tipo, vai subir uma torre ou vai construindo aos poucos? Não sei. E no caso da Batwalk, será que ela atira do inventário e põe ou vai gerando? Também não sei. Será que a Batwalk já começa com 10 barra 10 a durabilidade? Vai ficar só no mão 6. É. Porque aí, tipo, dá pra usar isso pra defender as bases. Alguém tá invadindo? O cara tá invadindo lá embaixo, né? A nossa base é embaixo da terra. Você vem aqui de cima, pega a reta do canhão e começa a atacar esse Balde de Batwalk. E assim você consegue defender a tua base a uma distância incrível. Tudo bem que a areia faz basicamente isso, né? Você põe, ela vai cair até lá embaixo e vai defender nossa base. Por isso que tem essa paradinha aqui, toda bonita, toda protegida. Pra gente conseguir repor essa areia em caso de invasão. Só que a areia é areia, né? Isso daqui é um bloco normal, tem um de durabilidade. Agora é Bad Rock, meu irmão. É 10 barra 10. É 10 barra 10! A nossa base só não tem nenhuma camada de Batwalk ainda, porque custa caro. Então só tem perto dos spawner. E em volta é só a camada de areia. Mas não vai achando que é pouca camada de areia, não. Se liga. Aqui tem uma, né? Essa é a principal. Aquela que eu tava ali dentro agora há pouco. Duas com essa. Cuidado com o buraco. Voltei. Tá. Uma camada. Duas camadas. Três. Onze camadas de areia, meu irmão. É muita coisa. Já até acabou por aqui, porque não tem necessidade de fazer mais que isso. Dá pra defender a base tranquilo. É tanta camada que os caras mal tentam invadir a gente. Porque olha pra isso daqui, o cara já fica com medo. Ah, só vou gastar money ali com TNT, perder tempo. Olha que base protegida. Na moral, tem aqui, são seis ou sete em linha reta. Fora as camadas de areia que dão a volta na base toda. Que se eu não me engano, são quatro. Que é pra defender contra canhão na diagonal. Ali, uma, duas, três... É, quatro. Isso mesmo. Essas outras a gente não faz por tudo ali, porque não precisa. Vai gastar muito mais areia. E vai ficar fora do claim também. Então nem adianta. Mas voltando pra paradinha lá da caixa misteriosa, quando será que vai ser lançado essa belezura? Tipo, isso daqui não era nem pra me mostrar. Eu não sei se eu posso mostrar na real. É... É uma coisa que a galera descobriu ali e eu tô vazando essa informação. Tomara que não dê bosta, mas mano, esse item vai ser da hora. Legal. Não sabemos exatamente como que ele vai funcionar ainda, porque não tem nenhum tópico, nada a respeito. Eu não consigo comprar essa caixa, né? Aqui é só pra você ver os itens das caixas. Tem essa, tem a de beacon, que a gente já conhece tudo. Caixa de férias, tem lá as potes em OP. Fica tudo salvo aqui. E como tava vindo o Natal, então não sei, mano. Será que vai ter a caixa de Natal? Ou vai ter essa? Quando que é o aniversário da Rede Sky? Sabe o que eu não sei? É... Olha a pedra! Se alguém souber aí, comenta. Porque nesse dia, provavelmente, vai ter a caixa de aniversário, né? Faz sentido. Agora essa caixa, realmente, eu não sei. Talvez seja no Natal, porque não tem nenhuma caixa de Natal aqui. Essa é a mesa das crianças, não sei. Também não sabe, ele não sabe de nada. Mas caixa é tudo de bom, então eu vou comprar algumas. Mas não muito também, porque eu vou começar a guardar um pouco de cash. Sei lá, vai que daqui uns dias lança essa caixa. Então eu gastei metade e vou guardar a outra metade. Até porque, sorte, eu não tenho, né? Já começou com Obsidian e terminou com Calça. Só pra bagunçar meu chest. Tava bem bonitinho, organizado. Não. E agora eu vim aqui na nossa super farm de aranha. Pra vocês verem o tanto de XP que tá rendendo. Mano, é absurdo. Tem muito spawner. Isso aí era outro segredo que eu tava mantendo escondido. Nós tava com uma farm de aranha, só que eu nunca contei. Mentira! Claro que não, né? Tá aparecendo ali. Noxus BR. Aqui é a base dos nossos aliados. Eles tão com uma farm de golem bem maior que a nossa. Tá cheio de spawner. E ainda por cima tem essa farmzona de aranha. Com exatamente... 531 spawner. Não é à toa que tava dando tanto XP. E drop também tem muito, mas tá caindo tudo ali na lixeira. Ai, cê tá me tirando? Acho que o cara tá aproveitando até os drops da aranha ali pra vender. Essa Noxus é muito falida. Os caras não desperdiçam nada. Pobra é uma coisa triste. Brincadeira, Noxus. Eu amo vocês. Muito obrigado por me trazer aqui pra poder mostrar essa farm em vídeo. Ó lá, eu acabei de upar um level de espada. E depois eu vou pegar esse XP e fazer muita armadura. Por enquanto eu tô com 4 set completo. Esse aqui tá faltando o Elmo. Sim, eu sei que é pouco, mas a gente não tinha uma farm de XP. Na verdade, até agora não tem, né? A única fonte é a mineração. Mas a mineração rende uma mixaria. A ideia é crescer muitos golem primeiro. Pra depois focar em farm de XP. Ou pigman também, pra farmar cap. Então já que agora eles estão deixando eu farmar. Vamos aproveitar. Fazer uma reserva grande de XP. Eu já devo tá com uns... 150k. Eu chuto. Errou. Nossa, 230k. Mais do que eu pensei. Peraí, vamos ver. Quanto será que tá rendendo por aranha? Eu vou tirar todo o meu XP nesse frasquinho. Agora eu vou matar uma vez. E vamos ver quanto que rendeu. 910k. Tá rendendo um livrinho simples, praticamente. Por aranha que eu mato. E ainda vem uns esqueletos às vezes, né? Por causa daquela aranha lá especial. E pera, estão falando pra mim matar com loot. Gente, o cara tá vendendo os drops mesmo, mano. Os caras são muito... Você é louco? Os caras não desperdiçam nada. Mas tá bom. Você que manda. Vou matar com looting. Agora vai dropar muito. E se o cara não vencer vender. Vai começar a dar queda de FPS. Porque aqui tem muito spawner. Então não só vem muito XP. Como o drop bônus também faz dropar muito item. Parece que o carinha ali não tá dando conta não. Acho que o cara dá uma paradinha aqui. O Alex ali, o líder, já tá reclamando. Tá mandando o cara tacar fogo. Porque tá lagando muito a base. Eu não posso dar F3 aqui, né? Claro, senão os caras me matam. Mostrar a coordenada da base nova. Mas tá dando uma quedinha de FPS já. Vai. Vende esses drops aí que o bagulho tá tenso. Bom, enquanto ele vai acabando ali. Vejamos. 400 mil de XP. Que delícia de farm. Dá pra comprar 200 livros desse daqui. Me encantar bastante. Aí o carinha acabou lá. Vamos voltar a farmar. Tão falando ali no chat que uma facção foi falida. ASW. Eu não conheço. Não deve ser muito forte. Mas foi os nossos inimigos. Agora tá tipo assim. Disney, ACH, PKT e Duby. Essa Duby não é tão forte. Mas as outras facções são bem fortes. E eles tão amiguinho lá. Contra nós dois. A Noxus e a Top. Que também não tá tão forte. Mas tá se reerguendo. Estou lascado. Mas galera, é isso daí. Tão me chamando ali. Eu vou ver porquê. Então eu vou finalizando o vídeo agora. Só peço uma coisa. Dá like no vídeo. Sério. Isso é muito importante. E é nóis. Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E valeu, falou nóis. Tchau. 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 Obrigado.